Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Precisamos parar os canais de casal no YouTube. Canais, casais. Casais, canal, casais. Enfim, por isso que eu me enrolei aqui. Lá no canal do Jama Please, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de Instagram pra vocês verem as reações e entenderem o porquê que queremos parar os casais no YouTube. Por quê? Estão fazendo besteirinha no YouTube? Estão crescendo mais do que o normal? Vai saber. Vamos ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Pelo menos deixe um seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reiteza poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Essa esparota é meio fedolenta, tem que dar uma lavada nela. Sem enrolação, você demora a bola para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária! Oi pessoal, eu sou o Bendeza Eu não sei fazer a voz do Bendeza, foda-se Sejam muito bem-vindos a mais um Jornal da Inbocomber Eu sou o Gemafliz, trazendo pra vocês os piores vídeos da internet E esse objeto que eu tenho aqui hoje é parte de alguns dos presentes que eu recebi do pessoal que foi no evento Anime Bomb E eu queria agradecer a todo mundo que apareceu no ano evento, que tirou foto, que deu abraço, que pediu autógrafo, etc O pessoal que me deu esses presentes, tipo esse Bendeza maravilhoso Também me deram alguns outros presentes Que tá em algum lugar aqui pela minha mesa que eu não vou encontrar agora pra gravar o vídeo Me deram também essa toca incrível de Minions Que infelizmente não cabe na minha cabeça Isso aí é pro meu filho, pô Eu não sei exatamente como explicar isso, mas me deram uma Copa Eu oficialmente já ganhei mais Copas que o Neymar agora É uma Copa, pra quem não sabe, é praticamente um salame, entendeu? Eu não sei porque me deram isso no evento Também ganhei um chapéu de Luigi e algumas outras coisas Mas é isso aí, galera, muito obrigado por colarem no evento Vamos pro vídeo Como alguns de vocês felizardos ou não tão felizardos já devem estar sabendo Na semana passada foi o dia do meu funeral Mentira, foi o dia dos namorados O dia mais feliz do ano Para aqueles que não são um gordo fracassado que grava vídeos pro YouTube Então como eu tava com muito tempo livre nesse dia Eu resolvi ir atrás de vídeos sobre namorados E me deparei com algumas das maiores trollagens do YouTube brasileiro Tem que dizer que eu adoro uma boa trollagem Esse chapéu não vai ficar na minha cabeça durante esse episódio Não vai Então se prepara pra muito amor, muita ternura, muita trollagem de aborto Porque é isso que o YouTube gosta Vamos lá Especial dos namorados Um especial pra mim Trollagem namorada me revelaram coisas incríveis que eu não fazia a mínima ideia Como, por exemplo, uma tag de vídeos que se baseia em colocar Viagra na bebida da sua namorada E aparentemente isso deixa ela tarada Olhando pra essa foto, alguns julgariam que isso é uma miniatura de um filme pornô Porém, infelizmente, os conteúdos desse vídeo não tem nada de pornográficos Eles são sempre só o maior zikbait Que já foi inventado na história Que é usar e abusar de corpos seminus ou censurados Pra parecer que tem alguma coisa de muito excitante naquele vídeo Quando, na verdade, não tem nada de mais Trolei minha namorada Pra deixar bem claro que eu tenho Colocando Viagra na bebida dela Ai, ai Nenhuma brincadeira mais engraçada do que alterar as bebidas de quem a gente ama Não, é, né? Porque é pra aqueles que acham que os meus vídeos tem muito espaço pra propaganda Mano, olha que cara louco, mano Eu não consigo acreditar nesse daqui, mano Pedi pra fazer sexo com a minha namorada, mano Caramba Isso não pode, isso tá errado Tá errado Isso não pode, isso é pecado Tá, mas é mesmo, é pecado mesmo Nós da internet agora foram longe demais Que é um relacionamento mais saudável do que Deixei ela de toalha e expulsei pra fora de casa Trolagem Eu quero fazer um bebê com você Trolagem Até parece que em um milhão de anos Eu iria querer construir uma família justo com você Nossa E pra dar início aos vídeos Vamos começar com uma coisinha mais light já, né? Abandonei minha namorada numa rua deserta Pra quem não me conhece Eu me chamo Jefferson Rodrigues Eu juro pra vocês Que Eu não sei nem o que comentar depois que eu vi Mas vamos continuar aqui nessa meia Que porcaria foi essa, bicho? Também não tem Cara de vagabundo do caramba Apareceu ali assim Eu, improcurado Quanto tempo dura essa introdução Família, hoje é dia 12 Dia dos namorados Olha só que o editor do canal tá ganhando bem A rua é deserta, mano É deserta Então já tá a noite Eu vou buscar ela agora Só que ela vai achar que é uma surpresa Eu vou dar a caixa pra ela E ela vai abrir Nisso que ela abrir uma caixa Vai ter outra caixa dentro E nisso que ela abrir outra caixa Vai ter outra caixa dentro E vai ter um bilhete E o bilhete vai ser o seguinte Se fuder o seu trouxa Não tem nenhuma surpresa Que absurdo Meu Deus Aí daqui a pouco tá aparecendo um noticiário Namorado, idiota, burro, talho, cavalo Mequetrefe, filho de uma pleura Abandona sua namorada numa estrada deserta E ela aparece morta no dia seguinte Ele é suspeito e vai ter que ser preso Com um pico e um homem sorvete Um gênio Gênio Como eu vou botar com a câmera na mão E vou sair vazado Será que ela vai gritar? Será que ela vai ficar louca? Ela vai ficar muito louca Ela vai falar Meu amor Ai que trollagem maravilhosa Ai eu te amo demais Ei vem volta pra cá Que eu quero fazer Coisinha com você Aí você é o otário O gado vai voltar Ih ganhei o dia Aí você vai voltar E na hora que você sair do carro Ela vai entrar no carro Ela vai fazer a mesma coisa com você Você vai ficar abandonado aí no deserto Seu filho é da mãe Eu tô brabo, mano Mano Eu tô impedido Pra ela descer do carro Em uma rua escura e perigosa Para que eu possa acelerar E ouvir seus gritos de socorro Mano, era isso que faltava Essa é a fórmula perfeita Pra conseguir uma mulher Eu tô com essa florzinha Que no final Eu tô com essa florzinha Que no final Que eu te amo É uma brincadeira Amor Eu sei que eu deixei sua vida em perigo Agora Que você podia ter sido assaltada Ou pior Mas toma aqui essa copa Entendeu? Eu quero mostrar que eu não importo Que o nosso amor Ele vale muito mais Que ele vai seguir crescendo Eu te amo É uma brincadeira Eu adoro essa parte do vídeo Porque ele mesmo Dá um reforço De quão perigoso É isso que ele tá fazendo Eu quero mostrar pro pessoal Que eu sou um cara romântico Entendeu? Não, e ela tá rindo Ai, que romântico Nossa Muito romântico Mano Que imbecil, mano Cara Fala sério Para Já pega um geló No seu cu, tá? Como irritar seu namorado Com um popotão grandão Sinceramente Eu só cliquei nesse vídeo Porque a Thumbnail Me chamou um pouquinho de atenção Quando eu olhei ela rápido Eu achei que era um vídeo de abuso E na verdade Esse vídeo só entrou no quarto Do Gema Comenta Por duas razões A primeira é a quantidade Incrível de inserts Que ele tem Umas edições Completamente desnecessárias Eu sou uma menina pura Uma menina santa Eu não faço nada de errado Eu estou me guardando para o casamento A segunda razão é pra mostrar que sim Existem alguns canais do YouTube Que conseguem fazer vídeos de trollagens Que não pegam muito pesado Com seu namorado Que ainda conseguem ser coisas engraçadas Ou divertidas pra alguém Por favor, quais? Como assim, bicho? Graças a Deus Era só a Thumbnail Que era meio bizarro Não tinha nenhum abuso aqui não, galera Por mais que ela tenha dito Essa frase depois Ave Maria Você quase rasgou minha periquita Ave Maria Quase rasgou sua periquita Mas isso que acontece Quando você faz a primeira vez Vamos voltar aqui, mano Dizendo que estão terminando com ele Porque é hilário Quebrar o coração de quem a gente ama E antes de começar Eu só quero dizer que Eu não sei porquê Mas ele achou que era uma boa ideia Começar o vídeo assim E o pior de tudo É que se tu para pra ouvir com atenção Consegue reparar que na verdade Não está sincronizado As partes que ele está cantando Com o que está saindo da música Ah Meu Ai, caraca Ele tem que gravar as músicas Aparentemente com o próprio celular Não tenho culpa Se é você que eu quero amar E evitar Cabalizar e as dias Tudo bom? Mano Uma coisa que eu não consigo entender Eu não consigo entender Por que esse vídeo Tem tantos cortes errados Faz duas horas Que eu não respondo ele Tipo, eu desliguei meu celular Aí eu vou pegar o celular do meu irmão Aí eu vou pegar o celular do meu irmão Ao invés de fazer um corte seco O cara resolveu que era uma boa ideia Colocar um fade Iniciando lá da outra ponta Do que a pessoa falou Então tipo, do nada Ela está falando uma frase Daí essa frase se mescla Mesma frase que ela acabou Mesma frase que ela acabou de dizer E daí segue acontecendo o vídeo Oxi E vou começar a conversar com ele Eu vou desejar feliz dia dos namorados E tudo mais E eu vou dizer que eu vou querer terminar Por conta da distância Alô, meu bem Como é que vai? Tá tudo ótimo E tu tá muito feliz com a tua vida Nesse exato momento? Não, calma aí Deixa eu estragar um pouquinho A tua felicidade Mãe, meu celular travou Eu tentei mandar mensagem Tentei arrumar Mas eu não consegui fazer mais nada Nariz, você subiu mais duas horas Nariz Mano, nossa Nossa Amor, desculpa Ai, ai Eu não tenho culpa Tá assando meleca do nariz dela? Ah não, é piercing Tô deitando, tô assistindo Assistindo o que? Porro no Ah, continua, né? Tô assistindo no YouTube A história do Neymar Hum, interessante Hum, hum Tá Hum, hum, tá Você tá vendo lá o Bocu no pico lá, ô filha da mãe? Você é um inscrito do canal da Alexandre na área E fica pedindo toda hora na live pra assistir o Homem-Sorvecho Com a gente negando o chuveiro Deixando o bagulho cair lá pra baixar e... E o que eu tô falando, mano? Entendeu? Que você é um homem maravilhoso, entendeu? Que você é um homem maravilhoso É que eu pensei muito, sabe? Então, amor É que essa noite eu fiquei pensando em muita coisa, sabe? Em tudo, sabe? Mas nem sempre vai dar certo Como você pode garantir se vai dar certo? Amor Oi Isaia, você tá chorando? Larissa, eu comprei uma aliança pra você, Larissa Você tá chorando? Não, faça isso Não acredito que você tá chorando porque eu te liguei pra terminar contigo de repente, mano Isso é coisa de baita Que isso, mano? Não desliga, não desliga, Isaías Isaías Fala, meu, fala Dá um like pro seu canal Trolei Caralho, essa é a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida Amor Mano, essa garota tem piercing Olha isso Ela tem um piercing aqui no nariz Ela tem um piercing aqui Ela deve ter um piercing de repente dentro dos olhos A gente não está vendo Deve ter um piercing aqui na orelha Talvez tenha no gogó também Por dentro Não dá pra saber, né? Sei lá De repente o namorado dela saiba Enfim E talvez tenha piercing também nos... Ai, ai Ai, ai Comprou, ela tem uma aliança pra ela Consegue simplesmente Não dá pra galera deixar o like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Espera, nossa Eu ia falar pra galera não dar os like no vídeo Mas não, não pode Você tem que dar like Ah, mano, que dia que você fez isso comigo, mano Poxa Galera do canal, deixa o like Se inscrever no canal Na semana que vem A gente tem mais outra trollagem nesse nível Que eu vou pegar as bocas Sabem, não posso deixar isso passar barato Sabem, não posso deixar isso passar barato Galera, eu acabei separando muito vídeo pra isso aqui Eu não esperava que fosse dar tanto tempo Então eu vou separar em dois vídeos Pra não ficar um vídeo de 20 minutos Que ninguém vai querer ver Então quinta ou sexta-feira Já vão se preparando Que vai sair a parte do vídeo daqui Com mais uns 5 ou 6 vídeos De dia dos namorados Muito especiais Ai, ai, ai Já prepara aquele seu Xandom Xandom? Até semana que vem Não, semana que vem não Até quinta, até sexta Não sei Tchau Quero mandar um salve Um abraço para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro deste canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve do Agente Negão Valeu Caraca, muito zoado Mano, meu Deus do céu Cara, é nessas horas Que eu me pergunto Mano Cara, tem gente Para achar graça Nessas paradas Nessas trollagens Uma trollagem mais absurda Esse do carro Foi o mais absurdo Que eu vi Imagina, cara Eu estou aqui com o meu carro Dirigindo com a minha mulher Amor Você pode ir ali fora Pegar o negócio que eu deixei cair Sem querer Eu deixei meu celular Cair da janela Sem querer Você pode pegar para mim Ela vai Desce com meu filho no colo Amor, vou lá Pergunto Ela vai Aí vai pegar o telefone Ela vai ver Eu meti o pé E deixei ela na estrada Lá sozinha No mínimo Eu acho que eu ia ser preso Porque Deixa ela na estrada De repente Eu acho que ela ia acabar Sendo atropelada Mas é complicado É muita coisa idiota Meu Deus do céu Vocês gostam disso, gente? Pelo amor de Deus Fala sério Gente, é isso Eu vou deixar o link Desse vídeo na descrição Espero que vocês tenham Curto no meu vídeo Muito obrigado Por estarem comigo até aí Deixa nos comentários Se vocês querem a parte 2 Fala o que vocês querem Eu acho Não sei Eu acho que vocês querem Deixa nos comentários E é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu